Fala seus mal acabado bom notícia de última hora alguns inscritos têm me falado que há algumas marcas têm aumentado as suas motos né os valores das motos agora no início de outubro eu tô gravando esse vídeo agora no início de outubro de dois mil e vinte e um dia quatro tô aqui na rodovia agora aí agora meu irmão rick tá aí na frente estamos rumo a campinas tô de interceptor rick tá de continental gt e é o seguinte teve um inscrito meu que falou que comprou uma lander em são paulo capital e acertou a compra em 21 mil reais e ontem ontem não na sexta-feira eles entraram em contato com ele dizendo que ele já estava na fila tava tudo certo para pagar 21 mil reais e aí veio a notícia a moto chegou o 24 mil reais é isso aí pessoal são paulo cobrando 24 mil reais numa lander agora então esse meu inscrito ele achou um absurdo e ele não pagou ele decidiu não pagar exatamente uma questão de não levar esse desaforo para casa e ele me mandou uma mensagem quero mandar um beijo para ele vai saber que é ele mesmo eu vou dizer o nome dele é o michel michel grande beijo obrigado pelo carinho e ele não pagou porque ele tem consciência de quanto vale o dinheiro dele claro que a gente sabe que as motos vão aumentar mas se cada brasileiro tivesse o posicionamento como michel teve de fazer o consumo consciente não é boicote gente mas é o consumo consciente de não comprar sabendo que a moto dele atende e que ele não precisa fazer isso agora ele sabe que não vai baixar o preço mas ele sabe também que abuso a moto a menos de dois meses era 21 mil reais e pouco tempo a moto já subiu para 24 mil reais é um absurdo isso não somente aí e amarra aumentou o preço mas a cala saque também aumentou o preço existem já alguns inscritos falando da veste x 300 a 38 mil reais no brasil em alguns estados gente não sei para onde isso vai parar tá mas comprar veste vai chegar um absurdo de ficar inviável se a veste chegar ao preço de uma cb500 x vai ficar difícil para indicar fica difícil para a gente poder trabalhar indicar essa moto eu tô indicando muito a veste x 300 para vocês mas por 38 mil reais já é um absurdo então fiquem espertos tá faça um consumo consciente as três perguntas a regra de ouro as três regras de ouro do consumo consciente eu preciso eu preciso dessa moto eu preciso dessa moto agora faça essas três perguntas se der não para qualquer uma dessas três independente da ordem não compre e se você tem uma moto que tá te atendendo agora não compra bate o chico mas aumentar o preço mas é por isso que as montadoras estão fazendo isso gente é por isso que elas sabem que o brasileiro corre toma aqui meu dinheiro toma meu dinheiro agora ele vai correr para comprar mal porque ele sabe que vai aumentar mas se todo brasileiro tivesse consciência de não pagar um valor absurdo porque é o seguinte galera se todo brasileiro tivesse consciência disso e não pagasse fazendo o consumo consciente as montadoras não aumentariam porque o que que hoje as montadoras estão fazendo eles estão repassando 100% do aumento pra gente e não era pra isso acontecer não é certo não é certo gente é óbvio que as montadoras têm que absorver o prejuízo algum prejuízo eles têm que absorver mas que que eles estão fazendo eles não querem absorver nenhum prejuízo eles querem passar tudo pra gente então tem essa consciência não aceitem qualquer coisa eu não tô dizendo pra não comprar moto não é isso mas eu tô dizendo pra vocês terem um consumo consciente a consciência fazendo essas três perguntas e vendar necessidade de vocês se você não precisa se você não tem dinheiro se você não precisa dela agora não compre não faça com que todo essa esse esquema das montadoras aumente a infla e inflacione os produtos é por isso que as motos estão mais caras que as pessoas estão pagando o preço que a montadora oferece isso está cada vez mais absurdo galera tá cada vez mais vai chegar um ponto que as motos vão ficar num valor tal que aí a bolha que a gente chama da bolha estourar ninguém mais vai ter condição de comprar uma moto nós seremos o país das bicicletas nada contra as bicicletas eu acho ótimo inclusive pra saúde mas e os trabalhadores e as pessoas que precisam se deslocar de forma rápida barata nós seremos o país nós seremos o país das cinquentinhas seremos o país das motos de seis cilindradas a gente vai se tornar um país com moto velha com a frota antiga e repito nada contra a bicicleta nada contra as motos de baixa cilindrada mas eu acho que um país com economia saudável dá a opção das pessoas poderem comprar motos de diversas cilindradas tá bom pessoal isso aqui é um vídeo pra conscientizar vocês a Yamaha tá fazendo isso agora fez agora em outubro a Kawa Saka acabou de aumentar o preço das suas motos a Yamaha também fique atento não aceite não aceite a Honda já fez isso lá atrás mas agora a Yamaha acabou de fazer absurdo 24 mil reais no Hollander absurdo galera deixa aí o comentário de vocês deixa a experiência de vocês eu quero saber tá um beijo e até amanhã pratiquem o consumo consciente quão faça o o a a o o a a o o a o a Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.